Muito obrigado, Cláudia, sou da Luzia Lourdes, a Luzia Lourdes, a Luzia Lourdes, a Luzia Lourdes, o Márcio Nogueira, o Román Otero e o maravilhoso Paulo Castilhos. Eles sabem que não tem preferência de coisas, mas os outros não consumam, mas é aquela coisa, né? Boa noite! Então vamos lá! How does we have a love or soul? Uma música pelo Ray. Essa música vai nos domina. Amém. 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 Amém.